Fala aí rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal Pala Nas Ruas Né Miguel, o Miguel virou o violeiro agora O homem violeiro Canta aquela mocinha Homem-Aranha, Homem-Aranha Onde está o Homem-Aranha Davi tá lavando a bunda Ó, o Davi tá ali dentro Seguinte rapaziada, hoje nós vamos filmar um carro presidenciável Willis Itamaraty Mas chegou lá, o homem não deixou nós filmar Essa câmera minha aqui é muito grande, cara Porque eu tô comprando outra câmera e eu não tô usando mais a Sony Action Lembrando, quem quiser comprar minha Sony Action Vai estar disponível pra venda, hein, logo logo Eu quero comprar uma melhor Mas é brutalidade, a brutalidade não para Né Davi? Olha lá, puxa o banco pra frente um pouco Olha lá o Davi lá, ó Sentadinho Seguinte, 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 seguinte Puxa o banco lá Passageiro pra frente Os carros estão acabando, rapaziada Estão indo embora tudo Amanhã É o dia do Ontem foi embora o Chevette, né Ó Amanhã vamos fazer um vídeo Lavando Amanhã vamos fazer um vídeo lavando esse bruto aqui Ele é da nossa ação entre amigos, tá? Apenas 30 reais E o ômega Já funcionamos ele Tá 100% A bateria dele tá no gringo Vou lá buscar Vamos colocar nele Amanhã, 8 horas da manhã tem vistoria Meu amigo Thiago Freire Amanhã tem vistoria E o ômega Pra preparar aqui Já vai tá 100% E o ômega tem transferido pro meu nome, né Veio do nosso amigo Wagner Walter Pra mim De mim Vai pro Thiago Veio de Suzano, né Pra cá Ou Santo André, não lembro Ou Guarulhos Agora não lembro É tanta cidade lá em São Paulo Que eu não lembro E veio pra mim Agora dá de mim Vai pro Rio de Janeiro Beleza? E lembrando, rapaziada Temos os melhores inscritos do Brasil Só bruto Só brutalidade O que acontece? Precisei ver um carro lá em Criciúma Santa Catarina Ficou falando no vídeo, ó Quem for de Criciúma aí Dar um toque Tô precisando ver um carro Apareceu mais de 20 Muito obrigado Muito obrigado ao pessoal Fica com o vídeo aí Do Chevette Bicudo Coisa linda, hein Que eu ia fazer um negócio Com o cara Mas Desanima Tem uma coisa que mais me desanima O cara coloca lá o preço 9,900 Aí ele vê que você tá interessado Queria 13 mil Falei, ó Fica com o seu carro Mas você fica com o vídeo, hein Então o vídeo aí Falei, Miguel Falei Se o Homem-Aranha O Homem-Aranha Ele foi picado por uma aranha E ele virou o Homem-Aranha, certo? Certo E se um homem Tiver na praia Hum Uma água-viva É Picar ele Ele vira O Homem-Agua-viva O Aquaman Você foi picado Para a água-viva Quando foi na praia Por que você não virou o Aquaman? Não sei Porque o Aquaman é um homem-peço Não é um homem-Agua-viva Ué Ele é Aquaman Ele é da água Não fala do que bicho que ele é Foi uma água que picou ele Fica com o vídeo aí Rapaziada Do Chevette Fala Fala rapaziada do canal Opala nas ruas Tudo tranquilo com vocês? O vídeo um pouquinho diferente hoje O William me contatou aí Para estar Indo em busca de uma raridade Que tem aqui na minha cidade Um chevetão Que eu já vou mostrar para vocês Que tudo indica Que se tudo der certo A gente fechar a negociação Vai ser um novo projeto Do canal Opala nas ruas Então fiquem ligados Estou chegando na revenda Que é aqui na frente E já mostro para vocês Beleza? É rapaziada Estou aqui com o chevetinho Bonitão Deixa eu abrir o porta-mala Aqui para vocês Porta-mala Isso aqui provavelmente É umidade Estepe aqui embaixo Tudo certinho Aqui Macaco Chave de roda Fechar aqui Ó Mostrar aqui dentro Para vocês Ó Esse carro Diz o dono Que ele foi todo Reformado há um tempo E ele está querendo vender Porque ele não tem espaço Ele mora em prédio Não tem espaço Ó CL Volentinho Painelzinho Painelzinho tem um trincadinho aqui Somzinho Tapete de busão Normal Ó Tudo certinho Documento Tudo em dia Despovo de porta Ó o teto Teto bonito Bancos em bom estado Bonitos Vou mostrar lá o cofre Para vocês Ó Esse é o cofre Do motor Bem inteirinho Tem uns negocinho Para fazer aqui Que Que o maninho Da conta Ali também O maninho Da conta O motor é novo Ele fez a retífica nova Disse Hum Paralzinho Rodinha bonita Pneu novinho Vamos filmar um pouco Embaixo Para vocês Me deitar aqui No chão Ó Embaixo Não vai dar para vir Muita coisa Porque Ligar o flash Aqui Ó Tá sujo Sujo Tem vazamentinha No diferencial William Ó Vazamentinho ali Vazamentinho lá Dá uma deitada No motor lá na frente Vamos ver aqui Tem alguma coisa Aqui no motor É O motor tá sujo Não dá para ver Se é vazamento Ou se foi troca de óleo Que Que vazou Ó Vou dar uma ligada Nele aqui agora Ver se triscou Pegou Na embreagem né Ó Tá no ponto morto Triscou Pegou Dá uma olhadinha Lá no cofre Funcionando Que é um reloginho Tornovo Novo Novo Tá vendo o escapamento Lá atrás Ó Lanterninha traseira Também Que eu não tinha mostrado Ó Carrinho Show 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 É rapaziada Vira aí Chevetão SL 1978 Carro tá bonito Carro tá bonito Tem uns podrinhos Na lata Em um lugar E outro ali Por aqui Isso é uma região De praia Bem próximo ao mar Pega bastante maresia E acaba tendo uns podrinhos Mas Quem sabe né Vamos ver Valeu Tá gravando Tá gravando É isso aí rapaziada Esse aí foi o vídeo do chevetão bicudo Gravei Miguel Vamos ver se Miguel sabe gravar mesmo Esse foi o vídeo do chevetão bicudo em marrom filé Seguinte rapaziada Eu tava vendo esse carro aí Tá Mas Mas O que acontece sempre É complicado Cara O cara anuncia um preço Cobre um preço Chega na hora lá Ele é outro preço Entendeu Tipo assim Ele vê as pessoas que estão interessadas E compra Eu deixei de ver esse carro aí primeiro Falei assim Se der negócio A gente vai ficar Ó O Miguel que tá filmando Tá Se ficar mal filmado É culpa dele Ele que é o novo cameraman do canal Ah Eu fui pra você Você nem deixa Então Aí perde a graça né cara Você vai lá comprar o carro Ele queria 9,900 Nossa Pera aí Aí Foi lá Anunciei no canal né Os inscritos Na maior boa vontade Foi lá Viu pra mim Certinho Aí chegou na hora O cara queria 13 mil 12 mil parece 12,900 Uma coisa assim Aí Perde a graça né cara Você tá esperando uma coisa Você já desanima Já viu que não Não é pra ser Quando o negócio é seu Ele vai ser Entendeu E eu tenho que mostrar O negócio aqui Depois do negócio Dando certo ou não Porque se eu falo antes Tem uns camaradas Que vai lá e fala mal Pouca bateria Não tem problema não Se acabar tá bom É Rapaziada É o seguinte E a gente tá filmando aqui né Uma oportunidade ó Pros inscritos do canal Pra lá nas ruas Essa aqui é a câmera Que eu filmo com ela ó Sony Action 4K Dá um número Isso aqui meu amigo Mandou pra mim lá nos Estados Unidos Marquinho Gente boa É muito bom Eu tô trocando de câmera Ela tava dando defeito Tá bom Eu levei na assistência Aqui na minha cidade Ficou 150 reais Chegou hoje na assistência Eles resetaram o software dela Tá 100% Beleza Uma câmera dessa aqui Uma câmera dessa aqui Usada hoje É 2 mil reais Nossa Muito caro Nova de 2.500 a 3.000 Tá Desta aqui A imagem Sem igual Melhor que GoPro Sony Action Não tem um som melhor que GoPro Eu tenho GoPro Eu tenho GoPro Isso aí Então Eu vou vender ela por mil reais Pra algum inscrito do canal Se você quiser comprar Tá aqui a oportunidade De você ter uma câmera top Pra gravar seus vídeos Atenção do vídeo aí Beleza O que é o bagunceiro? Dá uma boa Dá uma boa pra ele Manda aí Vamos terminar Beleza Se quiser comprar a câmera Entre em contato comigo No Instagram Facebook WhatsApp Tamo aí Beleza Vamos que vamos E vamos renovar as câmeras Qualidade Som e imagem O canal fica sempre Conteúdo Top Beleza E amanhã Tem vistoria do Do Ômega Tem pintura Do Opala 76 E muito mais Não percam Opala nas ruas E Valeu Qualidade Brutalidade É no botão vermelho Não é não Você desliga